Entra, filho, entra. Eu justamente esses dias estava pensando em você. Fico muito feliz que tenha vindo me visitar. Desde o dia em que eu me casei com a Monserrat é a primeira vez que eu entro na igreja, padre. Sente-se, filho, sente-se, sente-se. Olha, a casa de Deus, de Deus nosso Senhor, sempre tem portas abertas para receber a... Há uma alma atormentada em busca de perdão. Como sabe que eu vim aqui para pedir perdão, padre? Olha, filho, não há agústia maior que estar a ponto de perder um filho. E nesses momentos é quando se pensa em Deus e se pede pela saúde de nossos entes queridos. Eu senti que a vida da minha filha se perdia entre as minhas mãos, padre. E foi, foi nesse exato instante que eu pedi perdão a Deus por ter me afastado dele. O amor de Deus é infinito, filho. Ele nos fez a sua imagem e semelhança e nos entende melhor do que ninguém. E agora que a Luísa está bem, não volte a se afastar dessa igreja, filho. Deus nunca abandonou você. E tudo acontece por uma razão. Sei o sofrimento enorme que tem sido para você perder tantas coisas na vida. Mas acredite que Deus vai recompensá-lo mais cedo ou mais tarde. É que eu não peço nada para mim, padre. Eu só quero que a minha filha tenha uma vida cheia de felicidade. E com isso eu fico bem realizado. Sempre tive fé que encontraria o caminho do perdão e esquecimento. Filho, o desamor é muito difícil de curar. E nem por isso justifico os seus erros. Mas quero que você saiba que entendo perfeitamente por que tem agido da maneira que tem agido. Quer saber, padre? Eu não quero odiar. O lugar da minha filha é junto da mãe dela. E eu quero que ela pertença a um lar feliz. Se a Monserrat e o Alessandro estão bem, então minha filha vai ficar bem. É claro, filho. Tenha toda a certeza. E é por isso que a partir de agora, padre, eu vou me esforçar para que eles alcancem toda a felicidade. Não vou lutar mais, padre. Não quero separá-los. Ao contrário, por minha filha, eu vou lutar para que eles fiquem mais unidos do que nunca. Eu apenas preciso pedir um favor ao senhor, padre. Sim, sim, filho. O que é que você quer? Me ajude para que nunca me afastem da minha filha. A Luísa é tudo que me resta na vida. Não se preocupe, filho. Se seu arrependimento é sincero, o Alessandro e a Monserrat também vão perdoar você. E jamais vão afastá-lo dessa criança. Eles sabem que a Luísa precisa de você. Não, não vámos presumindo que me has roubado o coração.